TV Comunitária, canal 6 da DETE, transmitido também online, tvcrio.org.br, Núcleo Educação e Cultura. E nosso programa de hoje, nós temos aqui a agradável presença, a ilustre visita de Licínio Machado Rogério. Seja bem-vindo, Licínio, ele que é também diretor da Associação de Moradores do bairro de Botafogo. Licínio, as câmaras são suas, fala aos botafoguenses isso aí? Não, peraí, peraí, não me comprometo, eu sou de Botafogo, mas o time do coração é a nação, né? É a nação, né? É a nação, que tem, a gente sabe que entre Botafogo e a Glória tem sempre, tem que ter o Flamengo. Mas então, Licínio, Associação de Moradores do Rio de Janeiro e você engenheiro de, sua área é engenharia, você é formado? Eu trabalho com estrutura metálica já, com os cabelos brancos não vieram do nada, eu já trabalhei com venda de equipamento, me formei em engenharia mecânica na PUC em 68, já foram quase 50 anos, nós vamos ter uma festa de 50 anos agora que eu não vou porque eu não, eu não vou, eu não vou encontrar as pessoas que eu não encontro normalmente, então tem. Eu aproveito para mandar um abraço lá para a Regina também, que é... É, a Regina é nossa presidente, grande batalhadora. É, é verdade. E Regina Chiarádia, e ela tem, a Associação de Moradores depende de todos nós, mas dela especialmente depende mais porque ela é uma grande batalhadora. Licínio, você tem uma especialidade que em parte eu invejo porque eu tenho muita preocupação no que a gente sabe, conhece, que a vida do cidadão, principalmente carioca, ela é toda talvez desperdiçada quando não está num lugar que você possa contemplar a maravilha do Rio de Janeiro, por exemplo, a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Corcovado, mas a gente enterra muitas e muitas horas da nossa vida em condução, ou seja, em mobilidade urbana. O que fazer, e dá um número para a gente dessa medição, se fosse por cento, um trabalhador que trabalha 48 horas semanais, ele gasta também em transporte. Ele gasta muito. O número que eu tenho aqui na cabeça, eu não me atualizei, com isso eu peço desculpas, mas em 2013, já se vão cinco anos, a cidade do Rio e a cidade de São Paulo gastavam cada uma, um bilhão, um bilhão por semana de custos de engarrafamento, isso representa dois por cento do PIB. O PIB aumentou, a gente pode ver que a gente está gastando mais do que esse um bilhão. A linha quatro do metrô, foram dez bilhões que foram gastos. Só para ter ideia, em quatro meses de desperdício, a gente perde uma linha quatro. Não existe dinheiro para terminar o trecho Ipanema, Leblon, Gávea, que custa 500 milhões. Isso representaria três dias de desperdício da população nesse engarrafamento. É muito difícil a gente medir, porque a gente engarrafa ali um pouco, aí você perde mais 15 minutos, perde mais 20, gasta mais um, dois litros de gasolina. Se você está numa condução, quem está operando esse transporte gasta mais um combustível. Isso tudo a sociedade paga sem sentir. Então, esse dinheiro, eu já conversei inclusive com pessoas do BNDES, é muito difícil da gente medir. O dinheiro da gente, a gente vai lá no banco, tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente pode gastar. Esse dinheiro que é desperdiçado deveria ser fazer um sistema para que pudéssemos nos apropriar disso, investindo, porque uma pessoa trabalha oito horas por dia, tem mais uma hora de almoço, nove. E gasto uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, são 12 horas para a pessoa trabalhar oito. Então, você vê, três horas por dia, até 15 horas por semana. Os sindicatos, e a gente tenta explicar isso e a gente não conseguiu ainda que os sindicatos viessem para essa luta da mobilidade, brigam para a gente trabalhar duas a três horas a menos por semana, semana e quarenta horas, que seja. A gente está gastando 15 horas, todo mundo, e hora improdutiva, porque o cara se chateia no transporte, o cara se aborrece, o cara cansa, porque se ele pega uma condição e está em pé, uma coisa é você andar 15 minutos de ônibus em pé, outra coisa é você ficar naquele engarrafamento, fazendo isso. Então, deveria fazer uma coisa para você poder melhorar esse tempo. Se você ganhasse meia hora por dia de todo mundo, você teria um conforto, meia hora para ir, meia hora para voltar. Seria menos uma hora de trabalho por dia, porque quando você sai de casa até chegar no trabalho, você está trabalhando. Tanto que se você sofrer um acidente nesse percurso, é quando era um acidente de trabalho. Mas o engarrafamento de trabalho não é considerado. Você não é remunerado por isso. O patrão não paga, mas a sociedade paga. Então, como tudo é feito em volta da sociedade, deveria se apropriar isso e fazer um financiamento grande que você pudesse melhorar. Você está fazendo investimentos de transporte, na minha opinião, no Rio de Janeiro está muito mal feito, porque estão trabalhando, já gastaram um bilhão, querem gastar mais um bilhão e meio, para fazer um BRT na Avenida Brasil. O BRT da Avenida Brasil é uma ligação da estação de trem de Deodoro com a estação de trem da Central do Brasil. Que você poderia fazer isso num tempo médio de 28 minutos. Num ônibus, por melhor que seja o que está sendo feito, que consiga fazer em 28 minutos esse tempo. E você teria que ter uma ligação entre as linhas para você sair da ilha, em vez de você pegar a linha da Brasil, você segue um pouquinho mais. Mais um quilômetro você tem uma linha de trem. Você sairia da Ilha do Governador, pegaria isso. Se você não fosse de barcas, porque se você sai da Ilha do Governador para o centro da Cidrado, você podia ir apreciando a paisagem numa barca. Tem três horários de manhã e três horários de tarde para você voltar. Se você não usar isso, não tem. Então, o sistema é todo muito mal planejado. E, Sine, eu queria também a parte de conforto que você falasse, porque eu conversava ainda há pouco com você, antes da gente estar aqui gravando, e você me falava que a concepção dos ônibus, eles foram concebidos inicialmente para ser caminhões. Eles já não foram primariamente pensados para... Davi, você diz para esclarecer melhor. Você tem ônibus e tem caminhão. E no caminhão, alguns caminhões são encarroçados para transportar passageiro. Porque o ônibus, chamado ônibus de entrada baixa, tem ônibus de entrada baixa, ônibus de piso baixo, você sobe um degrauzinho pequenininho, está no ônibus e no nível. O ônibus encarroçado para... O caminhão encarroçado para ônibus, você sobe aquele degrau desse tamanho, que não há pessoa, por mais saudável que seja, por mais malhado que esteja, que acha confortável, e mais dois degraus para chegar lá em cima e depois tem que descer para saltar. E, às vezes, a rua está um pouquinho mais inclinada, ele tem. Então, nós temos, talvez 95%, não tem o número exato, mas é perto disso. Então, segura aí, sem contar que, do ponto de vista de acidente, para o idoso, para o deficiente físico, isso é uma tragédia, né? O deficiente físico é feito para ficar em casa, segundo os operadores, porque eu já estive dentro de um ônibus, aí o ônibus parou, tinha um cadeirante, o motorista não conseguiu operar o elevador para levar o cadeirante, pediu desculpa, ele foi embora, deixou ele lá na rua. Agora, todos os passageiros ficaram parados, tranquilos, vamos esperar. Aí, não, vai embora porque não consegue operar o elevador do cadeirante. Então, num ônibus desse de piso de entrada baixa, tem uma tampa que o cara pega do chão, vira, o cadeirante entra, você vira aquela tampa e vai embora, porque esses ônibus, além de tudo, eles têm a função ajoelhar, que o ônibus pode abaixar um pouco para você, a pessoa de uma mobilidade mais reduzida, ele abaixa enquanto a pessoa entra, depois ele levanta para o nível normal. Mas do total da frota, só 5%? Dessa ordem, não tem o número certo, mas é ridículo o número. Seriam esses que teriam o piso baixo. O número é ridículo, teria que você ter isso, e você está fazendo agora, por exemplo, uma licitação dos ônibus intermunicipais, onde não consta essa exigência, consta que tem que ter elevador. Ontem nós tivemos uma audiência pública, muito mal convocada pelo governo estadual, onde ele, para discutir o estudo, é um estudo que pega as tarifas atuais, como boas, são tarifas que vêm de muitos anos sem ninguém saber como é que chegou nesse valor. No Rio de Janeiro a gente ainda sabe, mas depois eu até posso comentar mais sobre isso. Mas você faz uma licitação para manter o sistema. Eles querem criar oito lotes, o estado do Rio inteiro, e cada empresa só poderá ganhar até dois a três lotes, cada consórcio. Eles vão fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram no Rio de Janeiro. Juntaram as 47 empresas do Rio, que existiam na época, tinham seis com problema, 41 ficaram no... E dividiram em quatro consórcios. E esses consórcios não têm caixa única, esses consórcios brigam internamente, de uma forma fratricida, e ficam sem a população mal servida, porque você não tem integração com os modais, você tem que pagar uma diferença. O mundo inteiro você tem um bilhete mensal. Isso, fala... É, você pode criar no Rio de Janeiro... É um bilhete de integração, né? Bilhete de integração mensal. Mas é que ele serve para qualquer modal. Esse bilhete serviria para você andar de ônibus, de trem, de van, de metrô, de barca, de qualquer. De bonde para Santa Tereza, que tem uma tarifa absurda de 20 reais, se você quer subir um morro aqui atrás, para andar cinco quilômetros você paga 20 reais. Ah, mas os moradores não pagam. Isso não interessa. Se você, eu moro em Santa Tereza, se você quiser me visitar, você vai ter que pagar 20 reais para andar de bonde. Aí você vai de ônibus. Que com todos os problemas do ônibus Santa Tereza, que é um negócio assustador, merecia um programa inteirinho para falar dos absurdos de lá. Mas em cidades do mundo você compra um bilhete mensal e você anda nesse... Qualquer meio de transporte, seja ele municipal, que os ônibus são municipais, o VLT é municipal. O trem, o metrô e os ônibus intermunicipais, que é dentro da cidade inteira, vindo de outros municípios, são estaduais. Não há razão para isso. A região metropolitana é uma só. Se você morar na Pavuna ou morar em São João de Meriti, é quase a mesma coisa. Mas uma você teria que mudar o sistema de transporte, o meio. A coisa é muito errada. Eu já conversei com algumas autoridades do governo e tenho proposto que o governador Pesão e o prefeito Crivella sentem junto, chamem todas as operadoras e vamos resolver isso. Porque a tecnologia está aí, todo mundo sabe, no mundo inteiro é assim. Todas as autoridades, um monte de telespectadores já viajavam. E com isso o usuário pagaria menos por transporte, né? E por quê? Porque você pode, com isso, racionalizar o sistema. Você injeta mais passageiros nos trilhos. Não há razão de você pegar um ônibus em Campo Grande e vir para o centro da cidade de ônibus. Absurdo. Você tem que vir de trem. Ah, mas eu moro longe da estação. Não, tem que ter alimentadores em todas as estações. Pode ser que você pegue um ônibus, peça perto da sua casa. Quando você morar num lugar mais distante, deveria ter uma van que integraria com um ônibus, que integraria com isso. Ah, mas eu vou perder tempo na baldeação. Perde tempo na baldeação, mas você ganha no tempo total de viagem. Quando você chegar na central, você pega o metrô ou pega um ônibus para os seus lugares. Então, isso é feito no mundo inteiro. Não estou inventando nada. Eu estou apenas repetindo o que existe. Mas a cegueira dos governos, a cegueira dos empresários, leva a gente, enquanto população, a sofrer e pagar mais caro. Se a coisa fosse boa, ainda eu podia dizer isso. Mas a situação atual, eu convivo com empresas de ônibus também, eu vejo que eles estão sofrendo porque está começando a ficar ruim para eles. Então, está exatamente na hora certa de você pegar todo mundo, senta, vamos sentar em volta de uma mesa e discutir uma saída. Porque o empresário de ônibus tem que ganhar dinheiro operando isso. Tem alguns sistemas, mas o que acontece? Eles estão perdendo dinheiro com a crise que se alastrou depois do último ano, o último ano e meio. O desemprego causou uma queda no número de passageiros, tanto no trem, quanto no metrô, quanto nos ônibus. Então, está na hora de a gente aproveitar e sentar todo mundo e conversar sobre isso, para você poder ter um transporte melhor, que é o que interessa para todo mundo. Licínio, só para completar, nós falávamos sobre a concepção de ônibus que nos servem. E você me falava que no trem você nem faz questão de se sentar, porque você sabe que não vai ter grandes arrancadas, freio de arrumação, né? Fala mais sobre isso aí. E ônibus? O ônibus eu desafio alguém a ver duas pessoas em pé no ônibus, conversando, como a gente vê no metrô, a gente vê no trem. Tendo lugar para sentar. Tendo lugar para sentar. E o trem e o metrô, abusando disso, fez um monte de modificação há uns tempos atrás, tirando o lugar das pessoas sentadas para botar a gente em pé. Então, esses trens novos da China, eles só têm bancos laterais, que não são bancos confortáveis. Os trens antigos da Marfesa, na concepção original, tinham bancos de lado e bancos de frente. Era mais confortável. E você pode ter, a linha 1, por exemplo, você pode ter trem a cada 90 segundos. O movimento hoje, no trecho entre Central e Botafogo, o intervalo é 2 minutos, 2 minutos e meio. Então, você pode reduzir isso muito. Se você fizer o anel, fechar o anel da Gávea até Uruguai, você distribui esse trajeto. Porque o cara está no Leblon, quer ir para a Central, ele pegaria via Uruguai, passava através do maciço. Você tem da Gávea até a Estação Uruguai, você tem 5 quilômetros, que é a mesma distância de Rocinha até o Jardim Oceânico. Então, é uma distância boa que você pode, e você distribuiria mais esse fluxo. Não há razão você pegar um trem no Leblon, você tem que ir para Tijuca e ficar parando, parando, parando. Quando você está em Ipanema, que você tem que ir de carro para Tijuca, você vai via Rebouças. Então, precisa fazer um Rebouças para o metrô, de fechar o anel, conforme está programado, projetado, há 40 anos. Então, também não estou falando novidade nenhuma. É verdade. Tem 40 anos que esse projeto está feito. Ô, Licínio, e a possibilidade de periféricos? Há quantos anos está parado o periférico da Maré, do Alemão? O teleférico foi feito, tem uma grande discussão como é que ele foi feito, o que ele atendeu, se ele procurou atender a comunidade ou se ele procurou ver os lugares mais convenientes para botar a estação. Eu não conheço particularmente o sistema, mas foi um sistema feito para inglês ver. Aí, os ingleses, os estrangeiros vêm aqui, adoram, mas a questão começou a ficar complicada e houve problemas. Essas lavajatas da vida, a gente não sabe o que aconteceu ali. E para. Tem um outro teleférico no Morro da Providência, que também opera de uma forma assim. Tentaram fazer um na Rocinha, mas para fazer um teleférico, eles não iam fazer saneamento básico. E era assim, gastar 100 num teleférico ou 10 milhões para fazer saneamento básico em toda a favela. E teve uma audiência pública para discutir o assunto. Questão de prioridade. Você sabe que horas que foi essa audiência pública? E você participa dele. Deixa eu até falar ao telespectador uma característica sua. Você, no Clube de Engenharia, você contribui também com esta sua formação e informações que está aqui nos trazendo para soluções. Aí você se reveste, inclusive, de representando essas entidades, a própria Associação de Moradores de Botafogo também. Você representa... É, eu sou o diretor de mobilidade e represento a associação no Fórum Permanente Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro. A gente se reúne toda sexta-feira. Por isso que você estava lá ontem. É, a gente se reúne toda sexta-feira e eu convido a todos que compareçam no Clube de Engenharia. Sexta-feira, às 18 horas, temos duas horas de conversa sobre todos os problemas de mobilidade. A reunião é aberta a todos, é uma associação do Clube de Engenharia. E, atualmente, eu sou subchefe da Divisão de Transporte e Logística. O Fórum funciona lá. Onde fica o Clube de Engenharia? Avenida Rio Branco, 124, a reunião é no 21º andar. Que horas? Sexta-feira, às 18 horas. Maravilha. Então, qualquer um que queira comparecer, é inteiramente aberto, chegando lá para colocar seu problema, para falar, estamos à vontade e a gente precisa de mais gente para discutir isso. Porque a questão da representação, a gente procura. Eu, por questões de trabalho, eu tenho muito trabalho, mas eu tenho possibilidade de folga de horário, eu costumo dizer que eu tenho três patrões, só um me paga, que é minha firma. Mas tem outros dois, a Associação de Moradores e o Fórum, que a gente vai nas reuniões, discute. Existe um Conselho Estadual de Transporte, previsto por lei, tem uma Lei Federal da Mobilidade, mas esse Conselho funciona muito com a Penga, porque ele foi instituído, o decreto de instituição dele foi o então governador Dornelis. Em dezembro, começou a funcionar precariamente, já tivemos três reuniões, mas até agora os seus membros não foram nomeados, não tem regimento interno. Então, ontem, por exemplo, teve uma discussão da licitação dos homens intermunicipais, que é um assunto estadual, e o Conselho não foi convidado. Quem promoveu a reunião foi o Detro, que é um órgão do Governo do Estado. E o Governo do Estado não convida os membros do seu Conselho. Porque não quer muita transparência, não quer democracia. É a única coisa que a gente pode ver, porque a gente coloca coisas que incomodam. Mas, espera aí, somos todos moradores da cidade. Então, a gente não quer destruir nada, a gente quer ajudar a construir. Mas os governantes, em geral, têm a ideia que eles foram eleitos e eles sabem tudo e fazem tudo. Não é assim, todo mundo erra. E quando tem dez pessoas ali para mostrar que você não está agindo certo, cada um tem uma ideia e você junta todo mundo e diz, olha, vamos fazer desse jeito que é o consenso. O governante não está acostumado a isso. Ele não está acostumado nem a discutir com a Câmara ou com a LERJ, quanto mais com a população. Mas agora está na época que eles vão lá pedir o voto da gente, vão bater palma, vão bater na porta da gente. É assim mesmo. O poder parece que dá uma sensação de eternidade, que a pessoa não vai morrer, que não vai nunca sair dali. E ele adquire uma sensação de que agora eu não fui eleito não, agora eu só é dono. Isso aqui não devo muita satisfação. Mas, em nome da democracia, que eu faço questão de citar aqui, que nós estamos indo ao ar com a participação do Marcos Figueiredo, que está ali em três câmaras, nos produzindo, ele que é do Circuito Carioca, que tem um programa na TV comunitária, canal 6 da NET. Nós estamos no ar há 21 anos e 24 horas no ar. Maricínio, o nosso tempo urge e ruge. Você utilize dois minutos aqui do nosso tempo, do nosso programa, para mandar uma mensagem, como melhorar a urbanidade, a mobilidade urbana na nossa cidade, principalmente em Rio de Janeiro. É, principalmente a gente deve ter uma coisa que eu, enquanto espírita umbandista, a gente procura se ligar a coisas boas. Então, é convidar os governantes a se ligarem nos moradores dessa cidade, dessa região metropolitana, e construírem junto uma coisa que atenda a todos. Todos têm uma parcela de contribuição a isso, seja os empresários, os usuários, os funcionários que trabalham no sistema, têm que trabalhar junto para a gente construir alguma coisa onde a gente possa ter uma cidade melhor, que justifique o Cidade Maravilhosa, que a gente possa gostar disso e aproveitar as coisas boas da cidade. E uma das coisas importantes também é você ter um sistema que não haja tanta violência, porque você tem uma disputa hoje complicada no espaço da cidade, e isso tem que ser olhado com muito carinho, sem interesse em eleitoreiros. Nós estamos na época da eleição, vamos chamar todo mundo para trabalhar para a cidade. É isso o meu recado. Nós queremos agradecer a você que nos assistiu, ao Licínio também, pela sua participação aqui hoje. e você nos sintoniza através também do tvcrio.org.br ou então canal 6 da NET, canal TV comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.